Fala galera, começando mais um vídeo aqui, hoje estamos de tribos, vamos levar a galera aí, os funcionários da Gontija, estamos no ônibus extra aí, fez essa skin aí né, suja, enferrujada, foi o nosso amigo Rafael Rosa, se quiser skin, encomendar skins aí, só falar com o nosso amigo Rafael Rosa aí, não tem request, papo malhebrada, desculpa aí, estamos indo para governador Valadar, hein galera, tribos aí, transporte de funcionários aí da empresa Gontija, hein, deve ser o Mineirão aquilo ali, estamos saindo do Belo Horizonte, hein, eu não conheço, deve ser o Mineirão, , o b Senator quebrou bem aí, Ah, onde está, quebrou bem aí, Desculpa aqui em, acho que ta logo o freio do Tribus ai Tribus antigo não é a manutenção ai, não dá algum aqui Queria trazer essa skin no 6x2 né, mas a gente ta com probleminha ai de botar a skin no ônibus Vou falar com o velho de novo, porque ele já mandou outra skin aqui da 6x2, mas não entra a skin, a skin só entra na 4x2 Rafael tentou botar, mas só entra na 4x2, fica até a mancha do pneu lá, mas não entrou ai Então, vamos aguardar o velho de novo Tem paciência que o velho engagar, é assim ai Esqueci de tomar o remédio dele O velho falou que assiste nossos vídeos ai, mas olha só Se o velho já trabalha em O velho apoteco né O velho apoteco né O maluco vai lançar um G8 ai Com... Com... Dezesseis eixos Hehehe Bora velho Tomar o riso ai velho Esse clipe ta top demais Eu gosto de rodar no 6x2, não gosto no 4x2 não É quando não tem ai Quando o bandido é... É top no 4x2 mais Essa aqui tem 6x2, então prefiro 6x2 Vem para o Governador Valadares ai Levar o velho apoteco lá para... Fazer uma manutenção lá no explosão da Grontígio Deixinho com labras aqui Deixinho com labras aqui Fica sequinha um tempão Mas demorei de trazer Porque eu queria trazer no 6x2 né Acho que eu já gravei ele com a pintura branca se eu não me engano Queria trazer o G8 sujo na 6x2 Acho que ta para a proxima Oita ponte que ele caiu ou ta um rosto ainda Oito Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL mal levado Se inscreva no canal. Vamos no mapa é a Ana, galera ai pra vocês ver o que aconteceu no mapa é a Ana, o tribo do velho popó em Apotec ai, pintura do Rafael Rosa ai, pintura do top Agora a gente ta trazendo ai pra vocês por dois, falta só ajeitar, ninguém nunca fez o Stimpest tribo então, agora quem vai fazer o Stimpest danado é esse ai, pintura de Stimpest danado de Stimp Vai mandar fazer uma com a foto do velho Apotec ai, vai mandar assustando o pessoal ai, os pão boi Tem que o menino acertar ai, não o menino, eu acho que isso é a tua parte do velho, acertar o 6x2, deve fazer mais skins para ele ai, a galera gosta bastante A gente pretende trazer mais algumas outras pinturas para ele, mas eu vou fazer diferente, a pintura dele já ta bem copo, em breve a gente pretende trazer mais algumas outras pinturas para ele Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui né, poucas empresas utilizaram né, eu acho que esse Google aqui tem muito conhecimento não, isso é de turismo né, essas coisas né, mas empresas assim, rodoviárias eu acho que poucas usaram né, o tribo dos dois Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou dar uma olhada aqui no Google e ver se eu acho mais alguma escritura para eu mandar fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Combido de pedra. E agora, eu estou aqui direto. Chegamos, o governador acabou ali. Vamos virar aqui. Eu estou aqui na terra do Vieri. Não vai a outra coisa do Vieri. O Vieri na terra do Vieri. só feia de BH, a de BH é grandona, é bonita, esqueceu de fazer, fazer a de B&B, comer um queijo, comer um queijo, comer um velho potec, comer um café, comer um leite, comer um queijo, comer um queijo, comer umheiro, chegamos governador Valadades agora, então vai encerrar por aqui, vou abrir a lanchonete, pão de queijo e um café, paga 250 reais para um pão de e até o próximo vídeo, esse é o Tribus do velho popó, show de bola tem o horário ali, o Tribus ontop tem o selinha, isso é tudo acessório que você bota, é essa aí, o Tribus vai ter que aprear o velho muito, esse velho dá trabalho, é isso aí, esse horário é da Itapé-Mirim, eu disse que a Itapé-Mirim é top demais, é que eu gosto do 6x2, é isso aí, vamos saindo por aqui, valeu, obrigado, deixa o like aí, pode zero para a gente continuar fazendo mais um bem para você, então valeu, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu.